Olá, bom, hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre uma nova placa, uma placa de desenvolvimento de projetos para wi-fi, ok? É o Spark Core, vocês podem ver aqui. Essa placa é um projeto bem interessante, ela já está disponível no site da Loja Mundi, vocês podem entrar lá para adquirir o seu, vamos dar uma olhada nele aqui, aqui que a gente vê que tem um cabo de energia aqui, é um cabo USB, onde você vai ligar a energia da sua placa em? A proteção aqui, é que eu tenho a placa, essa é o Spark Core, ok? Eu tenho essa base dele aqui, mas na verdade, é removível aqui, podem ver que esse aqui é o chip do Spark Core, bem pequeno, bem compacto, tá bom? Então, bom, o Spark Core aí é um, como eu disse anteriormente, ele é um projeto para wi-fi, ele tem um wi-fi integrado nele, ele começou com um projeto aí de cross-fold, né? E o interessante dele é que ele, a ideia do projeto dele é um wi-fi para qualquer dispositivo, então você tem alguns projetos interessantes dele aí já, você pode usar, aderir ele a qualquer hardware praticamente, fazer a parte de automação via wi-fi, ele tem um wi-fi botido nele, então ele trabalha com wi-fi aí, sequência aqui é um wi-fi botido nele, tá bom? é tudo programável nessa EEPROM, é como se fosse um BIOS, certo? Você pode programar nela, bem simples ou uma programação um pouco mais complexa, pode adicionar antenas nele, ele integra aí com a plataforma Arduino, então tem como integrar ele a vários projetos aí, botar wi-fi no seu, se você já tem um projeto pronto já do Arduino, ou algum outro hardware qualquer, é muito utilizado aí na parte de automação, principalmente na parte de controles, sensores, tudo controlado via wi-fi, é um projeto simples, mas é bem interessante, você já tem facilidade de mexer com o Arduino, vai ser tranquilo de trabalhar para você com ele, e as possibilidades aí de botar acesso via wi-fi nos seus projetos é bem interessante, então o Spark Core aí pode ser bem útil para você ajudar bastante na questão de acesso e mobilidade do seu projeto, ok? Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado aí, como eu disse anteriormente, está disponível já no site da Loja Mundi, vocês podem acessar o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, clique aí no joinha aí, dá um gostei, e é isso, até mais, obrigado!